A gente fala agora de uma tragédia na região do entorno. Um carro caiu de uma ponte na zona rural de Planaltina de Goiás e quatro pessoas morreram. A Carolina Rabelo tem informações pra gente e traz essas informações agora. Bom dia, Carol. Oi, Neila. Bom dia pra você e pra quem nos acompanha aqui no Def Noir. Olha, uma notícia muito triste pra gente começar a quarta-feira. Esse acidente aconteceu na tarde de ontem, quando esses quatro estudantes, que tinham entre 20 a 25 anos de idade, saíam da faculdade em Planaltina de Goiás, sentido aqui ao Distrito Federal, que era onde eles moravam. Então, eles foram vítimas desse acidente fatal. A gente ainda não sabe a dinâmica desse acidente. O corpo de bombeiros foi acionado pra ir até o local, até essa ponte, onde o carro caiu dessa ponte e acabou ficando submerso por algumas horas. Os militares do estado de Goiás chegaram ali pra iniciar o socorro, só que quando eles chegaram, as quatro vítimas já estavam sem vida. Então, a polícia civil foi acionada pra entender a dinâmica desse acidente, o que de fato aconteceu ali, porque dentro do carro foram encontradas bebidas alcoólicas. Então, o exame toxicológico vai precisar ser feito pra saber se algum desses jovens havia ingerido bebida alcoólica antes de entrar ali no carro e voltar para o Distrito Federal. Os quatro universitários, que tinham entre 20 e 25 anos, eles cursavam Medicina Veterinária na faculdade em Planaltina de Goiás. A faculdade, inclusive, emitiu uma nota. Eles lamentam o que aconteceu com os quatro jovens, identificados como Ivan Andrade, João Pedro Martins, Gabriel Araújo e Júlio José Araújo. Eles lamentam a morte dos quatro estudantes, alunos queridos esses que estavam saindo do DF, indo para o entorno aqui do lado, Planaltina de Goiás, estudar, cursar esse curso de Medicina Veterinária. Infelizmente, tiveram a vida tirada, sim, uma morte tão trágica que a gente noticia agora aqui no DF Noir. Então, eles lamentaram a morte. A gente também deixa aqui a nossa solidariedade, a família desses quatro jovens, desses quatro estudantes, que acabaram perdendo a vida ontem, quando teve esse acidente ali, que o carro caiu dessa ponte. Inclusive, Neilo R7, o nosso portal de notícias, tentou contato com a Prefeitura de Águas Lindas de Planaltina de Goiás, desculpa, para saber sobre a questão da segurança dessa ponte, a situação da proteção da ponte, já que não havia nada por ali. A gente ainda não teve essa resposta, a gente segue, é claro, aguardando também um posicionamento e aguardando também sobre esse exame toxicológico que vai ser realizado. Hoje também acontece, então, o velório do Júlio e do Gabriel, dois desses estudantes, desses universitários, que estavam dentro desse carro. Está previsto para acontecer agora, a partir das oito horas da manhã, no ginásio de esportes de Sobradinho 1, viu, Neila? Obrigada pelas informações, Carol, e nossos sentimentos a familiares e amigos. Notícia de acidente com morte é sempre muito traumático, porque, ó, em um segundo tudo pode mudar. Claro que a perícia que vai dizer se tinha álcool envolvido, apesar de terem encontrado bebidas no carro. Mas a gente reforça aqui todos os dias que as duas coisas não combinam, né? Que fique o alerta, mesmo que não seja o caso desse acidente, que a gente ainda não tem certeza, mas não misture, porque o reflexo muda e a gente não tem como agir tão rapidamente caso tenha um problema.